O Venasso Mundane é o agente do CISI para destruir a oposição O seu projeto da CISI, que você carregou lá na Frelimo para aqui, já descobrimos Num momento nebuloso e tenso sobre quem é mais amado, ora com discursos convincentes e com tamanha naturalidade Sobretudo para ganhar almas do eleitorado Surgem diversas pessoas, aliás, membros sêniores de alguns partidos políticos A acusar o engenheiro Venasso Mundane de uma encomenda da Frelimo pelo projeto do CISI para destruir a oposição em Moçambique Olá, seja bem-vindo ao canal Abordaremos do mais quente assunto sobre a pessoa de Venasso Mundane Adianto vos informar que diante destas acusações, levei um dia inteiro Na verdade, investigar para saber a veracidade dos factos e os resultados destas investigações Me surpreenderam bastante Portanto, se liga este vídeo, inscreva-se, deixe o like para nos motivar a trazer mais novidades E partilhe com mais pessoas Sofres de gastrite, impotência sexual, problemas de visão ou não concebe? Chegou a Gessera, suplemento 100% natural que já curou mais de 100 mil pessoas a nível mundial E com isso recebeu prémios também internacionalmente Fala conosco pelo WhatsApp na tela Lembre-se, saúde é coisa séria Não lhe valerá nada ter muito dinheiro, mas sem saúde Combatemos inclusive o peso com AG Fibre Agora, mais do que filmagem, se você pretende ter um canal do YouTube ou Facebook e bombar Entre em contato comigo através do número na tela que vou resolver seus problemas Família, sem mais, este na tela é o vídeo em ilusão O vídeo que desde o dia da sua publicação está a criar um grande alvoroço em tudo quanto a internet Portanto, acompanhemos e no final vamos comentar Inclusive, dizer aquilo que foi o nosso resultado durante a pesquisa de um dia É preciso o povo saber de hoje em diante Quem é Venace Mondani? Venace Mondani é um filho da Fralimo O pai dele, há dois anos, era pesado em 11 Não, por que é que nós vamos ter o Venace Mondani? Venace Mondani é opositor Venace Mondani não é da oposição Venace Mondani é uma casca mandada da Fralimo Como é que um filho de um membro sênior da Fralimo é candidato pela oposição? É verdade isso Atenção Moçambique, atenção Moçambique Atenção Moçambique Agnaldo Navalha revela num programa sem censuras Que Venace Mondani é uma casca enviada da Fralimo para perturbar Não é oposição E faz esteja, que fundamentos tem para isso? Como eu dizia, o Venace Mondani, o seu pai é membro sênior da Fralimo O Venace Mondani, o seu pai foi PCA do M11 O Venace Mondani foi membro da OJM na Fralimo E o Venace Mondani esteve no MDM, destruiu o MDM, faz parte dos que destruíram o MDM O Venace Mondani é migra do MDM para o RNAM, também faz luta de destruição da RNAM, então ele é que é o salvador, ele é que é o messias O Venace Mondani é o agente do CISI para destruir a oposição, simples quanto isso Muito bom, muito bom, muito bom Não existe aqui Venace Mondani, Daniel Chapo, são membros da Fralimo Não, é Venace Mondani E vamos ver, falamos de nepotismo O Venace Mondani mostra Quando falamos de nepotismo, o Venace Mondani mostra que aquilo que aconteceu com a RNAM, onde a RNAM pega o sub-mamado e leva a esposa como membro do Conselho Nacional O Venace Mondani e o Elvino Dias pegam também suas esposas e metem nas listas da Assembleia da República Então, o Venace Mondani não é o salvador da humanidade Não é o salvador desse país, não podemos ter isso Então, a juventude está a ser enganada? A juventude, qual juventude qual é? O meu problema é que as pessoas atentas de uma idade média, de um nível médio, pelo menos sabem, não se arrascam com o Venace O Venace, desde que começou com as marchas, mostrou-nos que, em termos de direito, perdeu tudo o que devia ganhar Mas está com mil dias Mas, como é que se explica quando a Constituição da República diz As decisões do Conselho Constitucional são irrecorríveis E alguém encontra uma nova dilatória para escrever porque acha que havia uma solução Então, está a dizer em outras palavras A lei é claro, mas como acadêmicos, isso é claro A lei diz As decisões do Conselho Constitucional são irrecorríveis Mas se é irrecorrível, como é que ele conseguiu recorrer? E até houve provimento em relação ao seu recurso Quais provimentos? Quem dá liderança a Irmã Bouto? É Felimbo Quais provimentos? Ao seu favor Quais? Mais do que isto que consegui ouvir neste vídeo Eu fui enviado um outro vídeo Só que desta vez, não é um senhor do MDM É sim, da Renamo O seu projeto da CIS Que você carregou lá na Frelimo para aqui Já descobrimos Enfim, família É constrangedor Tanto, ouvir isso Quer dizer, para a pessoa que Nos seus discursos de mobilização popular Fala Não lhe merece, da Frelimo Aliás, ser mandatado para destruir a oposição em Moçambique Não lhe merece É constrangedor Digo eu É constrangedor Para as palavras lúcidas que saem da boca do Venâncio Moldane Saber também que tem esta versão É triste Mas Será que isto é verdade? Conforme disseram As minhas pesquisas que levaram várias horas A serem feitas Não nos revelam Uma única verdade Aliás A única verdade que já podemos constatar De todos os resultados que tivemos É que sim Venâncio Moldane Foi o prostituto Tanto partidário Ou seja Ele sim Pulou de partido Para outro partido E segundo ele Deve-se Ao fato de Em cada partido em que ele pisou Não existir lá A democracia plena Ele não servia A continuar lá Esta É a única verdade Que podemos constatar Nas pesquisas que fizemos Não consta Em nenhuma Mas nenhuma investigação Que nós fizemos Que Venâncio Moldane Faz ou fez parte Do Sisi Muito pelo contrário Apesar mesmo de Ser suspeitável Pela forma como ele atua Na arena política Mas Nenhum resultado Nos foi confirmar Sobre isso Pelo que sabemos Acrescentamos Venâncio Moldane Trabalhou sim Num banco E não me convém aqui Fazer a publicidade Do mesmo Que só Seja por ter Trabalhado no banco Não é Que tem Essa expertise Em matérias financeiras Ou melhor Em matérias de finanças Mais do que isso Talvez seja mesmo Pela falta de informação Ou A desinformação Que As pessoas que vão acusando Receberam A verdade é que Venâncio Moldane Sai Não é De uma família Que Congrega Eu posso assim dizer Que É mesmo Não é Da Fralimo Até porque No momento em que Venâncio Moldane Ainda andava De televisão em televisão Para fazer seus comentários Portanto políticos Víamos Ou sabíamos Nós que O pai dele Na altura Era um grande Quadro Na Fralimo Só que De um dia para o outro A Venâncio Moldane Portanto Não Ele foi a versão Das escolhas Dos seus pais Ele disse Não Até porque Via-se Naqueles conflitos Aliás Naqueles comentários Em que ele Dava Neste TV Via-se logo Que isso aqui Não gosta nada Da Fralimo Ou seja Não gosta Do que alguns elementos Da Fralimo Fazem para com o povo Desde lá E Acredito eu que Quando fui ver A biografia Do engenheiro Venâncio Moldane Essa luta Que ganhou visibilidade Este ano No dia de hoje Venâncio Moldane Começou a lutar Desde 2000 Não é Desde 2000 Desde o ano 2000 Venâncio Moldane Vem fazendo Vem praticando Ativismo Em diversas áreas Tanto é que Chegou a ser apreciado Pelo MDM E Lá esteve E depois saiu Enfim O que que acha Disto família São os únicos Resultados que tivemos Durante toda a pesquisa Portanto Não sei o que que você Acha disto Moldane A família Moldane É da Fralimo Mas Venâncio Moldane Que conhecemos hoje Sempre Mostrou que ele É a versão Das escolhas Da sua família Enfim Deixe seu comentário Aí abaixo E dizer que por hoje É tudo Fique bem Sente esquecer Que nem todo famoso É rico Também porque Dias outras felicidades Mas Faz tristeza E tchau 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 Tchau